Queridos, graça e paz a todos. Quero já falar pra vocês que a gente tá aqui num certo improviso, né? Como vocês sabem, eu estou aqui de mudança pra outro estado, Espírito Santo, e a gente ainda tá sem um local adequado pra gravar as aulas, né? Então, pra manter nossas aulas, a sequência, né? Então, decidi fazer esse vídeo. Então, nós teremos hoje aqui, talvez, diversos fatores pra não gravar o vídeo. Tô bem gripado, como vocês podem perceber aí na voz, garganta bem, né? Prejudicada. O ambiente aqui é improvisado, é externo, né? Estou no fundo aqui do quintal. E, inclusive, vocês vão ouvir muitos ruídos de animais, cachorro, galinha, até mesmo, talvez, algum vizinho falando alguma coisa, mas eu peço a compreensão de todos vocês. E vou tentar aqui, então, trazer pra vocês um conteúdo, né? Que seja proveitoso, um aula introdutória, e depois nós vamos voltando nos pontos e aprofundando neles, em cada um deles. Mas, pretendo hoje, nessa introdução a esse livro de Levítico, né? Que estamos iniciando hoje, semana passada, acabamos o livro do Êxodo, e hoje, na sequência aí do Pintateuco, o livro de Moisés, nós estudaremos, ou iniciaremos o estudo hoje do livro de Levítico. Então, qualquer contratempo que houver aí, vocês se considerem, e vamos lá, então, iniciar o nosso estudo. Bom, como eu disse, é o livro de Levítico, que nós vamos estudar, né? O terceiro livro de Moisés. A princípio, alguém pode achar que esse livro foi escrito apenas para os sacerdotes, embora, de fato, os sacerdotes são aqueles que são direcionados a esse livro, os ensinos, mas, isso se estende também a todo o povo de Israel, todos os israelitas, e depois nós vamos tentar aqui fazer essa ponte, esse link, o que esse livro, os ensinamentos, eles dizem respeito a nós, cristãos, século XXI, e na nossa realidade, nosso contexto. Nós vamos extraindo, primeiro, tentando perceber qual o ensinamento que Deus, né? Através de Moisés, queria passar para esse povo, e, consequentemente, o que para nós faz sentido nos ensinos do livro de Levítico. A palavra Levítico significa sobre os levitas. Então, vocês já sabem que os levitas eram uma das tribos do povo de Israel, descendentes de Arão, que era o sacerdote. Isso aconteceu, como nós vimos em aulas passadas, que o povo se rebelou, ficando, assim, apenas a tribo de Levi na ocasião, pois, o êxodo capítulo de número 19, versículo de número 5, Deus disse que todo aquele povo, que era propriedade peculiar, todos eles deveriam ser reis e seriam sacerdotes, melhor dizendo, um povo sacerdotal, né? E aí nós já discutimos isso, que no Novo Testamento isso é reiterado, isso é retomado, que todo o povo de Deus são sacerdotes de Deus, né? Então, nesta ocasião, a tribo de Levi, que não seguiu aquela rebelião, foi escolhida por Deus como a tribo dos sacerdotes, aqueles que ofereceriam a Deus pelo povo sacrifício, aqueles que seriam intermediários, uma ponte, né? Intercessores de todo o povo a respeito ou para Deus. Então, quem escreveu este livro? Bom, Moisés, isso é indiscutível. O que ele escreveu? Ele escreveu sobre as leis dos levitas, regras, mandamentos, né? Como esses levitas deveriam viver, se comportar, seja na liturgia, na sua vida, detalhadamente como eles deviam se vestir, como seria essa vestimenta, de que forma eles viveriam, de que maneira eles ministrariam o santuário, ou seja, são regras, leis para os levitas. Quando escreveu? Em 1446 a.C., aproximadamente, talvez um ou dois anos de diferença, vocês vão ver de um escrito para o outro, mas não foge muito disso. Por que, então, ele escreveu, Moisés escreveu estes livros? Para fazer os israelitas se lembrarem de que eles eram o povo especial de Deus. Aqui, o tema é santidade, é vida santa. Então, Deus queria lembrar este povo que este povo foi escolhido como um povo especial, um povo separado, isso quer dizer santo, dentre todas as nações. e que eles deveriam, então, viver de uma maneira adequada, que espelhassem, que refletissem, então, o caráter, a santidade de Deus. Então, este livro foi escrito com essa finalidade, para mostrar a este povo que eles eram especiais, que eles representavam Deus, que Deus é santo e exige santidade daqueles que se relacionam com Ele. Então, vamos lá. Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 26, está escrito, Deus disse, e vocês serão santos, e sermei santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, isso é um mandamento direto, vocês serão santos, porque eu sou santo, o Senhor. Em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 15, ao versículo de número 16, isso a gente já fazendo, esse link, esse paralelo aí, com o Novo Testamento, ou seja, já diz respeito a nós, esse texto, então, nós vamos fazer isso, vez por outra, abordarmos aqui pontos do livro de Levítico, e aí já fazer esse link, para fazer essa aplicação prática, para as nossas vidas, e é isso que nos interessa, no final das contas. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 15, 16, diz assim, Mas como é santo, aquele que o chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Veja bem, por quanto escrito está, no caso, no capítulo 20, verso 26, de Levítico, é o que Pedro, pega como referência. Sede santos, porque eu sou santo. Então, a mesma recomendação, para os israelitas, aquela tribo de Levi, lá, 1.446 anos, antes de Cristo, ou seja, mais de 3.400 anos atrás, a recomendação, a exigência, o mandamento, é que eles fossem santos, porque Deus era santo. E Pedro escreve aos cristãos, em todas as épocas, em todos os lugares, nós, no caso, para que também nós possamos, em toda a nossa maneira de viver, sermos santos. Isso quer dizer, que nós devemos ser separados, daquilo que o mundo, o mundo, eu digo aqui, as pessoas, que não tem o princípio, e os valores, recomendados, pela Bíblia, ou seja, eles não servem a Deus, nós devemos ser diferentes, a nossa maneira, a nossa forma, de viver, deve ser uma forma, uma maneira, que seja diferenciado, que haja em nós, uma diferença, na nossa ética, nos nossos valores, nos nossos princípios, no nosso comportamento, no nosso propósito de viver. Percebo que, muitas vezes, quando as pessoas, vêm à igreja, uma igreja evangélica, quando eles aceitam a Cristo, por meio de uma pregação, então, eles mudam o comportamento, muitas vezes, deixam de fazer, uma ou outra coisa, deixam de fazer, deixam de pensar, deixam, muitas vezes, de desejar, algumas coisas, e isso é chamado, de arrependimento, metanoia, a mudança de pensamento, a mudança de mente, porém, muitos, não deixam, o propósito de vida, que viviam, ou seja, já, não vivem, como a proposta da Bíblia, recomenda, que é uma vida, santa, o que é uma vida, santa, o que é uma vida, consagrada, a Deus, a palavra, consagração, no livro de Levítico, e em todo o Antigo Testamento, tem a ideia, de uma separação, para a adoração, e para o uso, de Deus, olha que coisa interessante, seja um objeto, seja uma pessoa, seja qualquer coisa, era separado, era consagrado, ou seja, era santificado, para o uso, e para a adoração, naquilo que concernia, a Deus, então, o que a Bíblia vai dizer, é que a gente precisa, então, ser santo, o nosso propósito de vida, eu devo viver uma vida, o estilo de vida, o objetivo de vida, aquilo que faço, o que faço, como faço, deve ser, então, deve ser consagrado a Deus, então, não há a ideia, para o cristão, como também, não havia, na ótica de Deus, para todo Israel, que todos os israelitas, ou na antiguidade, não havia, ainda, essa maturidade de pensamento, mas, a proposta de Deus, sempre foi, que em todos os aspectos, todas as áreas, da nossa vida, nós pudéssemos, então, refletir a glória de Deus, não há espaço, na Bíblia Sagrada, em ensinamento algum, que nos autorize, ou que, nos sugira, que, a gente possa ter, áreas da nossa vida, que sejam discrepantes, ou seja, eu tenho uma vida ministerial, que essa vida ministerial, condiz com os valores bíblicos, e eu tenho uma vida profissional, por exemplo, que já não tem esses valores, a ética é diferente, os princípios, os valores são diferentes, e concernente, a minha vida, na vivência, na vida profissional, não deve ser diferente, da minha vida, no ministério, numa igreja local, também, em uma, em uma família, dentro de casa, entre os vizinhos, entre os parentes, então, nos aspectos diferentes, da minha vida, eu devo ter, o mesmo comportamento, ter como parâmetro, os mesmos valores, e os mesmos princípios, perdão, irmãos, e aí, nós vamos fazer, uma divisão aqui, do livro de Levítico, então, o tema é esse, é santidade ao Senhor, é vida santa, vida consagrada, vida separada, para o serviço, e para a adoração de Deus, é, do capítulo 1, até o capítulo 7, e a ênfase, que eu vou dar, na aula de hoje, é justamente, esse capítulo 1, ao capítulo 7, fala sobre as ofertas, e os sacrifícios, essa é a divisão, se vocês quiserem anotar, embora eu já tenha postado, lá no grupo, capítulo 8, ao capítulo 10, a outra divisão, os ensinamentos, diz respeito aos sacerdotes, especificamente, o capítulo 11, ao capítulo de número 15, vai falar sobre, a lei ritual, né, os rituais, rituais, a cerimônia, como Deus ordenou, que tudo isso fosse feito, lembrando queridos, que em tudo isso, havia uma pedagogia futura, tudo isso apontava, para Cristo, tudo isso, era o cumprimento, aliás, melhor dizendo, desculpa, deveria ser cumprido, em Cristo, e tudo isso, era uma pedagogia, um ensino, para os cristãos, lá no futuro, então, a gente percebe aqui, todas as cerimônias, tudo o que Deus ordenou, em detalhes, inclusive, de alguma maneira, isso vai estar apontando, né, para aquilo que Deus queria, aquilo que Deus iria cumprir, futuramente, no Novo Testamento, e que concerne a nós todos, o capítulo de número 16, vai ensinar sobre o dia da expiação, né, a gente vai ver aqui, o que é expiação, esse termo, e o dia da expiação, era uma vez por ano, onde o sumo sacerdote, havia diversos sacerdotes, e havia o sumo sacerdote, que esse representava toda a nação, diante de Deus, então, uma vez por ano, esse sumo sacerdote, entrava em um compartimento, o terceiro compartimento, do tabernáculo, que era aquele templo móvel, né, havia o pátio, o lugar santo, e o santo dos santos, o santo dos santos, ou o santíssimo lugar, é onde ficava a arca da aliança, e ali era a representação, da própria presença de Deus, havia um véu, uma cortina muito densa, muito grossa, muito espessa, que só o sumo sacerdote, uma vez no ano, deveria entrar lá, levando o sacrifício, representando toda a nação, então, esse era o dia da expiação, onde o sacerdote, ele oferecia, então, o sacrifício, para o perdão, de toda a nação, então, era uma vez no ano, o capítulo 16, vai dar essas regulamentações, o capítulo 17, até o capítulo de número 22, vai falar sobre, a santidade prática, a vida, os detalhes, o que deveria fazer, que roupa deveria usar, como deveria usar, os tecidos, que forma eles deveriam plantar, que tipo de semente, deveria usar, como deveriam cortar o cabelo, aparar a barba, então, tudo isso, os detalhes da vida, está aqui no capítulo, de número 17, até o 22, a adoração a Deus, como se daria, essa adoração, vai do capítulo 23, até o capítulo de número 25, de Levítico, então, lá tem regras, para, nos orientar, ou para orientar, os israelitas, de como se deveria ser, a adoração a Deus, e as condições para a bênção, no capítulo 26, e o 27, que aí encerra, o livro de Levítico, então, vamos iniciar, propriamente, dito, o estudo de hoje, que é o capítulo 1 ao capítulo de número 7, o capítulo 1 ao capítulo número 7, vai nos orientar, como se deve, se aproximar de Deus, as ofertas, o sacrifício, como os israelitas, como aquelas pessoas, que queriam se relacionar com Deus, como elas deveriam se apresentar, que tipo, de oferta, dependendo do pecado, deveriam, oferecer a Deus, por meio do sacerdote, e que pedagogia havia em tudo isso, vamos pegar algumas palavras-chave, que nesses sete capítulos, aparecem, então, a primeira é, expiação, que quer dizer, pagar a pena, expiação, quer dizer, pagar a pena, né, fala sobre a reconciliação, reconciliação com Deus, então, aqueles que pecassem, deveriam, porque todo o pecado, ele nos afasta de Deus, todo o pecado, vai nos criando um abismo, uma separação, entre nós e Deus, porque Deus é santo, e Deus não pode se relacionar, com o pecado, ou com o pecador, a não ser, que haja, então, uma reconciliação, com esse pecador, e essa reconciliação, era representada, então, por ofertas, por sacrifícios, que eram apresentados, diante de Deus, isso era o pedido, na verdade, de perdão a Deus, para que eles pudessem, então, continuar o seu relacionamento, com Deus, Deus, ele cria, toda essa pedagogia, para que essas pessoas, percebam, inclusive, que nós, cometemos pecado, e que o pecado, nos afasta de Deus, ou, o, o sacrifício, ele, iria propiciar, né, é outra palavra interessante, propiciação, iria propiciar, essa reconciliação, ou, que era ofertado, sem um arrependimento, iria denunciar, na verdade, um coração, impenitente, hipócrita, e Deus, não receberia, então, essa oferta, porque isso tudo, era representação, do que Jesus, faria, lá na frente, por todos nós, perdão, queridos, então, expiação, é uma palavra-chave, que vai, é, de respeito, vai dizer respeito, a expiação, pagar a pena, outra palavra, é pecado, então, qualquer violação, da vontade de Deus, o que é pecado, é errar o alvo, um dos sentidos, da palavra pecado, no novo testamento, na língua grega, é hamartano, o hamartia, né, que quer dizer, pecado, errar o alvo, então, todas as vezes, que nós, pecamos, contra Deus, é porque nós, não atingimos, a vontade de Deus, nós erramos o alvo, nós vivemos, de uma maneira, tortuosa, no sentido da palavra, também pecado, é tortuosidade, o contrário de retidão, então, a Bíblia vai dizer, em Eclesiastes 7, e 29, que Deus fez o homem reto, Deus fez o homem com retidão, e esse homem buscou, então, muitas invenções, Jó, no capítulo 1, verso número 1, o próprio Deus disse, olha, eu tenho visto, meu servo Jó, homem sincero, reto, que teme a Deus, e desvia do mal, então, homem reto, contrário, de homem pecador, que vive na tortuosidade, deformado, no seu caráter, deformado, então, na imagem, na semelhança de Deus, então, a palavra que pecado, o que é pecado, é tudo aquilo, que viola, os princípios, os valores, que Deus estabeleceu, para que a gente vivesse, Deus é criador, sendo ele criador, ele estabelece, uma maneira de viver, uma forma correta de viver, existe sim, uma forma, correta de viver, essa forma correta de viver, é a forma que Deus propõe, para que a gente possa ter vida, e uma vida adequada, uma vida longa, uma vida de qualidade, todas as vezes, que nós violamos, então, a vontade de Deus, as regras que Deus estabeleceu, na vida, na criação, todas as vezes, sem exceção, isso tudo gera a morte, então, o salário do pecado, como Paulo disse, em Romanos capítulo 3, verso 23, é a morte, o salário do pecado, é a morte, e o próprio Paulo, em Romanos 6, e 23, ele vai dizer, que todos, pecaram, e destituídos, estão da glória de Deus, então, nós pecamos, nós erramos o alvo, nós erramos o alvo, nós pecamos, por aquilo que pensamos, e nós não deveríamos pensar, aquilo que falamos, e nós não deveríamos falar, aquilo que fazemos, e nós não deveríamos fazer, e aquilo que abrigamos, como sentimento, nosso coração, não deveríamos abrigar, então, por quatro vias, nós pecamos, pelo pensamento, pela fala, pela obra, e pelo sentimento, negativo, então, nós, na verdade, na verdade, pecamos, todo o tempo, nós, não, pecamos, 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 e nos tornamos pecadores, nós pecamos, porque somos pecadores, então, é um ser, é uma natureza, é uma existência, que nós temos, que é pecadora, então, eu sou pecador, por isso eu peco, não é que eu peco, 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 e me torno pecador, então, Jesus veio nos resgatar, nos salvar, não apenas do que eu faço de errado, mas da minha natureza, que é corrupta, minha natureza, que é pecadora, na essência, então, ser humano, todo ser humano, por natureza, é mau, é pecador, é desviante, é desviado, então, se extraviou, como diz o escritor do Novo Testamento, então, pecado é qualquer violação da vontade de Deus, também, outra palavra que aparece aqui, nesses sete primeiros capítulos, é culpa, consequência do pecado, não culpa como um sentimento negativo, não culpa como um remorso, não é culpa nesse sentido, e sim, culpa como consequência do pecado, então, todo o pecado traz consequência, todo o erro, traz as suas sequelas, então, a palavra que aparece aqui, é culpa, como consequência do pecado, então, todas as vezes que nós pecamos, seja por pensamento, seja por palavras, seja por obras, ou seja por sentimentos abrigados, o coração, todas as vezes, há uma consequência inevitável do pecado, e Deus, quando perdoa os nossos pecados, Ele nos perdoa os pecados, isso é diante de Deus esquecido, não é mais atribuído a nós, diz o Davi, no Salmo 32, bem-aventurado, feliz, é o homem a quem Deus não imputa o pecado, a cuja maldade não é imputada, não é atribuída, mas isso é coberto, isso é perdoado, é bem-aventurado, então, Deus não nos cobra mais o pecado, Deus não imputa mais o pecado, Deus não olha mais nós, como esse culpado, quando nós aceitamos a Cristo, porém, as consequências desses pecados, na grande maioria das vezes, Deus, Ele não tira, Deus, Ele não nos isenta, inclusive, para mostrar para nós, que todo pecado gera morte, que todo pecado tem as suas consequências, Deus não está criando pessoas mimadas, para que isente das suas culpas, e dos seus pecados, as consequências, então, Deus perdoa, porém, nós vamos colher aquilo que plantamos, é uma lei universal, confessar, é outra palavra-chave que aparece nesses primeiros capítulos, confessar, confessar é reconhecer a responsabilidade pessoal por um pecado, então, olha que coisa interessante, o confessar não é apenas o eu falar de boca, é um reconhecimento, é um, na verdade, uma disposição, não é, é uma convicção interna, de que eu sou responsável, é o que diz aqui, eu sou pessoalmente responsável por um pecado, então, é interessante que eu devo confessar os meus pecados, o provérbio 28.3 está escrito mais ou menos assim, aquele que encobre as suas transições nunca prosperar, mas quem confessa e as deixa, as suas transições, alcançará misericórdia, então, o reconhecimento do pecado é essencial, para que a gente continue caminhando com Deus, e tenha um relacionamento com Deus, como eu disse, é inevitável não pecar, porque nós somos pecadores, é uma natureza nossa, mas nunca devemos nos conformar com este pecado, nos conformar, então, com as nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras, nossos sentimentos, que erram algo que não agrada a Deus, jamais nós nos conformaremos, como Paulo disse em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, então, nós não nos conformamos com o nosso pecado, nós confessamos, nós reconhecemos pessoalmente, que nós temos responsabilidade, sobre cada pecado, que nós cometemos, nós não achamos, não procuramos pretexto, não transferimos a culpa, nós não achamos um bode expiatório, a gente não cria, aí, de repente, a gente não se esquiva das nossas responsabilidades, não devemos nos esquivar das nossas responsabilidades, devemos assumir todas elas, reconhecer todas elas, confessar todas elas, tentar, buscamos em Deus, deixar a prática pecaminosa, o pensamento pecaminoso, a palavra pecaminosa, e o sentimento pecaminoso, então, nós confessamos, mas não é só da boca para fora, Romanos, no capítulo de número 10, quero ler com vocês aqui, porque não lembro na íntegra, na memória, o texto, mas Romanos, capítulo de número 10, se não me falha a memória, é o verso de número 9, e o verso de número 10, vai falar justamente, sobre essa questão, de confessar com a nossa boca, capítulo de número 10, de Romanos, diz assim, capítulo 10, verso 9, a saber, se com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que, com o coração, se crê para a justiça, e com a boca, se faz confissão para a salvação, então, é necessário confessar, o confessar, não é apenas a fala, não é da boca para fora, o confessar, deve ser, uma expressão, de um interior, que de fato, assumiu pessoalmente, a sua responsabilidade, não se conforma com aquilo, não deseja aquilo, embora, às vezes, repita, algumas vezes, e até repetirá, olha só, até repetirá como um comportamento, como um pensamento, como uma fala, ou como um feito, mas jamais se conformará, tomará forma, jamais estará de acordo, embora, embora, a gente confesse, e às vezes, até pratique de novo, não quer dizer que não houve arrependimento, quer dizer que nós estamos ainda, num processo, em que, em algumas coisas da nossa vida, ou muitas coisas da nossa vida, não foram ainda vencidas totalmente, porque estamos num processo, chamado de santificação, então, o Novo Testamento, e toda a Bíblia, quando nós trabalhamos, o conceito, na teologia sistemática, de pecado, nós falamos que, a questão do pecado, existe a justificação, estágios do pecado, justificação, regeneração, santificação, e glorificação, então, o homem foi alcançado, pelo Evangelho, ele foi justificado, e regenerado, ele foi inocentado, pelo sangue de Cristo, e nasceu de novo, isso, esses atos, na minha, no meu ver, acontecem simultaneamente, ou seja, justificação, e regeneração, e aí, segue-se, o processo seguinte, o estágio seguinte, que é a santificação, que é um processo, até o final da vida, até chegar a glorificação, que é a plenitude, da salvação do corpo, e da alma, na eternidade, aqui, isso não é possível, é por isso que aqui, todos nós estamos em um estágio, em um processo, da santificação, sendo moldado, transformado, né, por Deus, a imagem e a semelhança, do seu filho, então, confessar é isso, é onde a gente, vai, não só falando com a boca, e a Bíblia diz que tem que falar com a boca, tem que se crer no coração, e tem que se, de fato, buscar, essa vida, de arrependimento, uma vida santa, Deus sabe, que sempre pecaremos, ninguém, está isento, de pecado, não há ninguém, que pegue, diante de Deus, mesmo sendo, um homem regenerado, uma mulher regenerada, um homem e uma mulher, cheia do Espírito Santo, mas sempre pecaremos em algum ponto, diante de Deus, sempre erraremos o alvo em alguma coisa, seja num pensamento, seja numa fala, seja num comportamento, ou seja, num sentimento, não num pensamento, na fala, no comportamento, ou num sentimento, sempre, em algum desses quatro pontos, em algum, algum momento do dia, em algum momento da vida, nós teremos, então, esses pecados, então, é por isso, que ninguém, jamais, pode ter, a soberba e equívoco, de achar, que ele, tem algum mérito, diante de Deus, ou que ele, de fato, obedece a Deus, na plenitude, não queridos, não, estamos de fato, tentando, viver uma vida, que Deus propôs, para nós, e mesmo assim, confiando na graça, sabendo que nós, não conseguimos, ser perfeitos, mas também, por outro extremo, nós, não relaxamos, na nossa vida, e buscamos sempre, a vontade de Deus, é interessante aqui também, outra palavra, que é o sangue, então, sangue, é uma expressão, uma palavra, que aparece muito, nesses primeiros, sete capítulos, é a representação da vida, por isso, a proibição de comer sangue, é porque o sangue, representa a vida, é por isso, que Jesus derramou, seu sangue, na cruz do Calvário, é por isso, que os sacrifícios, era necessário, que eles fossem, os animais, eles fossem, sangrados, eles, teriam que, ser derramado, o seu sangue, para que, esse animal, na representação, do pecador, porque o pecador, se ele fosse, dar a sua vida, não tinha como, e ainda que ele, desse a sua vida, também, isso não resolveria nada, porque ele era um pecador, o seu sangue, a sua vida, não poderia pagar, a sua própria vida, mas, tudo isso, como ele disse, é uma representação, daquilo que aconteceria, em Jesus, então, um cordeiro, era oferecido, ou outro animal qualquer, isso representava, aquilo que, viria lá na frente, João capítulo, verso 29, o próprio João Batista, quando viu Jesus passando, diz aí, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então, o cordeiro de Deus, é o próprio Jesus, representando, então, esse sacrifício, em lugar do pecador, pagando a pena, espiando a pena, propiciando, a reconciliação, tirando a culpa, olha que coisa interessante, então, tudo isso, nós vemos o cumprimento, o sacrifício de Jesus, então, sangue, era a representação da vida, e a palavra também, é perdoado, uma palavra que aparece, recorrente, nesses primeiros sete capítulos, é, perdoado, a pessoa que era perdoada, após o sacrifício, o arrependimento, não precisava, mais temer o castigo de Deus, queridos, nós precisamos entender, que, Deus, ele não tem prazer, na morte do ímpio, Deus, ele não tem, alegria, ele não tem prazer, ele não se satisfaz, quando uma pessoa morre, sem salvação, ou quando alguém peca, ele não tem, alegria, como não tem um pai, como não tem uma mãe, em castigar o seu filho, quando ele erra, é necessário, é necessário, uma correção, é necessário, uma punição, e um castigo, com a finalidade, de corrigir essa pessoa, então, ela para o seu próprio bem, mas não se faz isso, com prazer, com alegria, nem quem recebe, e nem quem aplica, a correção, então, a pessoa que era perdoada, por Deus, não precisava mais, temer, o castigo de Deus, ou, a consequência, porque o castigo de Deus, queridos, não é uma ação, de Deus, porque Deus, ele é, duro, ele é bruto, ele gosta de ser assim, é um general, é um militar, áspero, ácido, não, é porque Deus, tem um caráter santo, e ele não pode, compactuar com o pecado, e para o próprio bem, do pecador, Deus precisa deixar, que as consequências, desse pecado, sigam, na vida do pecador, este, na verdade, é o castigo de Deus, é deixar, que as consequências, do pecado, possam estar, então, castigando, esse pecador, isso, é para o próprio bem, desse pecador, porque, se nós não tivéssemos, as consequências, dos nossos pecados, na verdade, seria a pior desgraça, da nossa vida, pensem, se Deus deixasse, que o casal, Adão, macho, e fêmea, após o pecado, tivesse ainda acesso, a árvore da vida, imaginem só, porque aquela árvore da vida, propiciava para eles, a vida prolongada, a vida eterna, então, se eles tivessem pecado, e eles tivessem acesso, àquela árvore, eles seriam, pecadores, e ainda viveriam, eternamente, imagine só, se não tivesse, a morte, para interromper, essa vida de pecado, eles então, seriam, os homens, mais desgraçados, a criatura, mais desgraçada, eternamente, pecando, pecando, errando, porque o pecado, queridos, faz mal ao próprio homem, ofende Deus, porque Deus é santo, ofende Deus, porque Deus é um pai amoroso, que nos ama, e que sofre, mais do que todos nós, pelos nossos pecados, é Deus, é Deus quem sofre, em todas essas histórias, que nós vemos, onde os homens, são castigados, onde criancinhas, morrem de fome, onde mulheres, são agredidas, estupradas, onde pais de famílias, não tem um mínimo, para sustentar, a sua família, onde governantes, eles oprimem, uma nação, e essa nação, é oprimida, quem sofre mais, em tudo isso, queridos, em tudo isso, é o próprio Deus, que é santo, que é puro de olhos, que é limpo de coração, que é perfeito, ele sim sofre, então todo pecado, ofende a Deus, e esse pecado, ofendendo a Deus, ele também, nos atinge, porque soma a sua imagem, a sua semelhança, e o pecado, nos prejudica, então a Bíblia diz, que há caminhos, que para o homem, parecem direitos, parecem retos, mas esses caminhos, são caminhos de morte, são caminhos, na verdade, que levarão a morte, então tudo, que nós fazemos, tudo, que nós pensamos, tudo, que nós falamos, tudo o que nós sentimos, quando isso é, fora da vontade de Deus, isso nos prejudica, ainda que aparentemente, seja uma vantagem, então vantagens imediatas, prazeres imediatos, muitas vezes, na perspectiva da eternidade, na contribuição da vida, isso na verdade, nos prejudicará, e isso na verdade, nos levará, a ruína, a perdição eterna, é por isso, que a santidade, é a única maneira, de nós vivermos, diante de Deus, e conhecermos, a vida boa, uma vida agradável, e uma vida perfeita, porque ela, é a vontade de Deus, santidade, não diz respeito, a ignorância, não diz respeito, a exclusão, ou, ao afastamento, de um relacionamento, santidade, não quer dizer, chatice, fanatismo, santidade, quer dizer, viver, segundo, a vontade de Deus, refletir o caráter, de Deus, ser generoso, ser misericordioso, ser empático, dócil, educado, né, ético, olha que coisa interessante, honesto, sincero, né, não termos inveja, ciúmes, mágoas, ódio, então, veja bem, não desejar o mal do outro, então, santidade é isso, é a separação, né, de tudo isso, desses pecados, que eu mencionei, tantos outros, mas, quase que uma lista infindável de pecado, então, nós nos consagramos, somos consagrados ao serviço, e a adoração a Deus, é interessante, que no primeiro capítulo, Levítico, Levítico capítulo 1º, perdão, nossa, capítulo 1º de Levítico, nós, vemos lá, logo no princípio, né, desse ensinamento, quando o pecador, ele cometia, então, algum delito, algum pecado, ele teria que ir até o sumo sacerdote, indo até o sumo sacerdote, ele levava, então, um animalzinho, aí dependia, nós vamos ver isso mais pra frente, né, tinha animais pequenos, como pombinhas, um par de rolas, um ovilho, um boi, um bode, um carneirinho, são animais diferentes pra, as condições que o ofertante tinha, e pra os tipos de pecado, mas vamos pegar aqui, aquele mais clássico, que era uma ovelha, né, uma ovelhinha, um bodezinho, que é levado, que é um animal pequeno, então, o ofertante levava, a liturgia, a cerimônia era, que o sacerdote, fazia com que o ofertante, abaixasse, porque o animal era pequeno, né, ok, desinterrompei um pouco aqui, porque, a gripe pegou aqui, de tal maneira, mas vamos lá, então, o sacerdote, fazia com que o ofertante, abaixasse, porque o animal, ele era baixinho, colocasse a mão na cabeça, desse animal, de um, ali, uma ovelha, e, o sacerdote, degolava, então, passava a faca, aqui, no pescoço, para sangrar, nisto, o ofertante, então, ele abaixado, ou seja, se humilhando, né, se curvando, aqui é uma pedagogia, ele tinha que se humilhar, diante de Deus, ele sentia a agonia, daquele animal, morrendo, então, Deus estava ensinando, que o pecado dele, gera a morte, ele sentia, né, pelo seu olfato, o cheiro do sangue, caindo na terra, subindo até ele, para que ele entendesse, o horror da morte, aquele ritual, cruento, e ele via, agonia, sentia na sua mão, a agonia, daquele animal, morrendo, aquele animal, indefeso, aquele animal, que não fez nada, então, ele, inclusive, era ensinado, que haveria, necessidade de outro, morrer por ele, que ele mesmo, não teria condição, então, tudo isso, nesse livro de Levítimo, nos primeiros sete capítulos, ensina, sobre os sacrifícios, sobre as ofertas, que teria, que esses israelitas, de, oferecer a Deus, para que eles, então, pudessem continuar, tendo um relacionamento, com Deus, porque Deus, ele é santo. e aí,